Qual é o conteúdo de Mata Virgem? O conteúdo de Mata Virgem é a descrição de uma garota do interior, falada de forma poética. Música bucólica. E esse seu disco tem alguma coisa de protesto? Não, eu nunca fiz música de protesto. Não dizem que faço, mas a minha opinião é negativa. E o Raul, escritor? Então, para sair com o livro aí, em breve. Como é que ele apareceu? O livro? O escritor. Eu fui o primeiro escritor, e depois ser cantor. Eu fui o cantor por coincidência. Que coincidência? Eu vim me formar em filosofia aqui no... Quando eu saí da Bahia do Rio de Janeiro, eu acabei cantando. Mas eu vim lançar com o propósito de lançar um livro. Que chamasse o Verbalódio. Falando sobre nossas cabecinhas. Raul, no momento da sua carreira, você teve alguma pretensão política. Por quê? Eu tive o quê? Pretensão política. Por quê? Porque confundiram política com filosofia. Qual filosofia? Confundiram a matéria política com a matéria filosofia em si. Eu fazia apenas... Eu sou sempre professor de filosofia. Você não tem intenção nenhuma? Não, porque eu me não sei candidato. Ah, sim. Naquela época eu estava zangado. Pois é. Como foi? Naquela época eu... Meu pai e minha mãe disseram que não. Que era o melhor não me meter nisso, não. Aí eu tive que obedecer a quem mais se pode obedecer nesse país. Raul, a tua música, a tua pretensão, o escritor, não combina muito com um disco lançado em um show de discoteca. Como é que você explica? Porque não combina... Não combina. Com a linha? Com a sua linha de ideológica? Ah, sim. É, você combina. Aqui combina tudo. Está tudo certo. No final, você é ver. É sempre certo. Como é que você classifica a tua música? Raul 6X, mano. 1, 2, 3, A! Parte de plano secreto, amigo fiel de Jesus, eu fui escolhido por ele, para pregar a cruz. Jesus morreu como um homem, o mártir da salvação. E eu fui assim, decidido a morrer nessa ilusão. Vai em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais. Ai, meu Deus, que pera, tenanara, que pera, conta para coisas demais. Mas, é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, das alturas eles fazem estituras, e não me perguntam se é pouco demais. Se eu não tivesse traído, morreria cercado de luz, e o mundo hoje então não teria a marca sagrada. Deus é susto e inventado, um homem, outro qualquer, tudo seria tirado, de onde eu for, meu corpo é espécie, mas, é um deconado que era o som da morada, ou pelos simples mortais, das alturas fazem estituras, mas, não me perguntam se é pouco demais, não, 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 das alturas, me perguntam poucas coisas, só nas escrituras, que o som seria pouco demais. Eu disse...